Oi meu amiguinho, minha amiga, aqui é o Pepeu, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você assistir o vídeo, se você tivesse uma flauta mágica, que todas as vezes que você tocasse essa flauta, se acontecesse algo maravilhoso, o que você faria? Pois é, é a história que você vai ver e ouvir agora, é a história do flautista mágico e nós também vamos contar e fingir que brincamos com a história do Romeu e da Julieta, são duas histórias muito divertidas que você vai assistir agora, com todo mundo da turma da Pacaraca, e não esquece, se você gostar do vídeo, dá um like, e se você está vindo pela primeira vez no nosso canal, se inscreve, tá bom? Vamos então, ao primeiro vídeo! Há muito tempo atrás, existia uma cidade chamada Hamelin, e lá todos viviam muito felizes, inclusive a rainha chamada Pepita, que cuidava muito bem da cidade. Mais um dia, um grande problema aconteceu, uma praga de ratos tomou conta de toda a cidade, eram ratos por todos os cantos, ratos nos parques, nas casas, ratos nas padarias e em todos os lugares da rua. A rainha estava sendo muito cobrada por todos os moradores, para resolver logo esse problema. Ai ai ai, e agora? O que eu faço para resolver esse problema? Ah, já sei! Já sei! Meu povo! Fiquem tranquilos, eu vou resolver esse problema! Ai, e agora? Eu não sei como resolver esse problema. A rainha Pepita não sabia o que fazer. O tempo foi passando e o problema ficava cada vez pior. A cidade ficou ainda mais empestada de ratos e as pessoas ficaram chateadas. E elas realizavam vários protestos gritando que queriam que a rainha fizesse algo urgente para acabar com todos aqueles ratos. Alguma coisa tinha que ser feito imediatamente. E a rainha reuniu então os seus conselheiros para decidir o que fazer. Meus conselheiros, eu já sei o que fazer. O que acham de cavarmos um buraco bem fundo e colocarmos todos os ratos deles? Não, 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 não. E se tivermos um gato? Um gato bem grande, bem grande e que comesse todos os ratos da cidade? Nenhuma das ideias da rainha daria certo. Foi aí que a rainha tomou uma decisão. Vamos pedir a ajuda do povo. Eu irei dar uma recompensa. E quem conseguir tirar todos os ratos da cidade, eu darei um saco com mil moedas de ouro. No dia seguinte, um rapaz com uma flauta chegou à rainha e disse Mil moedas de ouro? Por mil moedas, rei, eu vou resolver o seu problema e vou tirar todos os ratos aqui da cidade. E como você vai fazer isso? Eu vou usar a minha flauta dourada. Eu vou tocar e todos os ratos irão seguir o meu som. E eles vão ficar bem longe. Eu vou deixar eles bem longe aqui da cidade e eles vão ficar lá para sempre. Ai, 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 ai. Tá bom. Como estamos desesperados, eu irei deixar você fazer isso e lhe darei as mil moedas de ouro. No dia seguinte, o flautista mágico de Hamelin foi até a praça da cidade, respirou bem fundo e começou a tocar uma melodia. Os ratos começaram a aparecer. Os ratos viam de vários lugares. Saíam das casas, das lojinhas e de todos os buracos da cidade. O flautista seguiu e os ratos seguiram atrás. Música 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 Todos os moradores ficaram felizes com o flautista. Música 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 Pronto, rei. Cumpri a minha promessa. Botei todos os ratos para fora aqui da cidade. Música 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 decepcionado com a rainha e saiu sem falar nada. No dia seguinte, pela manhã, a rainha acordou ouvindo uma melodia e correu para ver o que era. Era o flautista de Hamelin tocando uma outra música. De repente, todos os brinquedos de crianças da rainha começaram a seguir o flautista. A rainha se desesperou. Ei, meus brinquedos, voltei aqui! Todos os brinquedos de crianças seguiram o flautista, deixando a rainha sem absolutamente nada. Pra onde foram todos os brinquedos? E agora? Como as crianças vão brincar? Com que brinquedo? Ah, não! O flautista então voltou à cidade para falar com a rainha. Você me enganou! Me desculpe! Me desculpe! Precisamos dos nossos brinquedos de volta! Por favor! Eu lhe darei as moedas! As mil moedas de ouro! Por favor! Tá bom! Tá bom! Eu vou trazer todos os brinquedos de volta! Mas com uma condição! Qual? A partir de hoje, você vai ter que cumprir todas as suas promessas! Todas as vezes que você prometer alguma coisa, vai ter que cumprir! Sim! Sim! Eu prometo! Eu vou trazer os brinquedos de volta! Os brinquedos então voltaram para a rainha. E a partir daí, a rainha sempre manteve sua promessa e viveu feliz para sempre! Essa história aconteceu há muito, muitos anos atrás na cidade de Verona, na Itália. Lá, viviam duas famílias inimigas. Os Montéquios e os Capuletos. Era uma rixa muito antiga. Tão antiga, eles nem lembravam mais o porquê deles serem tão inimigos. E essa inimizade, pessoal, parecia que nunca iria acabar. A outro lado! Aonde você pensa que vai, Montéquio? Eu quero passar! Não, 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 não! Você não vai! Por favor, me deixe passar! Você não vai! Eu cheguei aqui antes! Me deixe passar! Oh! Você não vai passar! Seu cacorrento grosso! Sua mão é peca e joeta! Não vai! Não vai! Seu cacorrento não vai passar! Não vai! Senhoras e senhores, o Príncipe de Verona! O que está acontecendo aqui? Meu Príncipe! Não está acontecendo nada! Nós só estávamos conversando! Eu vi vocês discutindo! Até quando vocês vão continuar com essa rixa? Parem com isso já! Se vocês não pararem, vão para a cadeia! E suas famílias serão expulsas do reino! Essa história de inimizade vai se transformar em uma linda história de amor! Sabe quando? A partir de um baile de máscaras organizado pelo Sr. Capuleto! O pai da belíssima Julieta! Você está linda, Julieta! A mais linda de todo o rei! Obrigada! Deixa eu terminar de me arrumar! Os convidados já chegaram, Julieta! Julieta, minha filha! Oi, papai! Já está pronta para o baile? Estou! Sim! Muito bem! Você não sabe quem vai estar na festa! O meu primo, Telbaldo! Mas quem é esse Telbaldo? O seu futuro esposo, minha filha! Não, papai! Eu não quero casar! Eu sou muito nova! Não discuto com a minha ordem, Julieta! Sim, papai! Mas, Sama, eu não quero me casar! Eu sou muito jovem! Mas, Julieta, não se preocupe com isso agora! Vai! Aproveita a festa! Vá se divertir! Enquanto isso, o jovem Romeu da família dos Montéquios se preparava para entrar de penetra nesse baile! Romeu, isso é perigoso! Ah, não se preocupe! Ninguém vai me reconhecer! O baile é de máscara, lembra? Você está fazendo tudo isso por uma garota? Por uma garota, não! Ela não é uma garota simples! Ela é a minha Rosalina! Rosalino! Sou cobrinha do Sr. Capuleto! Existem tantas garotas e você se apaixina logo por ela! Eu amo aquela mulher! Ela não me ama! Mas, o amor... O que é o amor? O amor é como... É como uma doçura! Mas, mesmo assim, eu amo a Rosalina! Peço que esqueça! Liberte seus olhos! E fique feliz por ela não lhe amar! Não se preocupe! Nós iremos para esse bar! E ninguém vai nos reconhecer! Será uma grande noite! Vamos! Não se preocupe! Mr. Capacita! Ei, rapaz! Estou reconhecendo você! Eu roubei um teco fora daqui! Calma, Belbaldo, calma! Eu não quero confusão! A gente veio aqui só encontrar a Rosalinda! Ai é! Você vai encontrar mesmo! É a minha espada! O que está acontecendo aqui? Nada não! Nós já estávamos de saída! Estão de olho em vocês! O Teobaldo, quem era aquele que estava discutindo com você? Era o Romeu, filho de Motecchio! Isso é grave! O Teobaldo, faça o seguinte! Fique de olho neles, mas não quero confusão, não quero briga Nessa festa que é importante hoje! Sim, sim, claro! Esse baile está tão chato! Quem é aquela moça? Aquela é Jeanette, filha do Capuleto! Filha de quem? Filha do Capuleto! Fique longe dela! Tarde demais! Eu... Eu já estou apaixonado! Doce Julieta! Deixe-me beijar na sua mão! Quem é você, jovem? Eu sou... Romil! Um viajante do amor! Prazer em conhecer você, Romeu! Julieta! Romeu! Julieta! Romeu! Julieta! Romeu! Julieta! De novo, Romeu! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Conheciça! Julieta! Julieta, minha filha! Você enlouqueceu? De todo o coração, papai! Esse é a culpa ou não técnico! Fique longe dele! Posso mais, papai? E naquela mesma noite, Romeu invadiu a casa dos Capuletos. Era a famosa cena do balcão. Oh! Julieta! Julieta! A luz do seu rosto brilha como a luz do sol numa noite! Oh! Como eu gostaria de ser esta luva para tocar na sua pele! Oh, Romeu! Onde está o meu Romeu? Falha novamente! Anjo radiante! Você parece um mensageiro do céu! Pai de mim! Por que ele não muda de nome? Sim! Eu vou mudar o meu nome para... Amor! Romeu! O que você está fazendo aqui? Que meu pai lhe vê e ele me mata! Como que ele pode me matar? Se eu já estou quase morto de tanto amor! Ah, Romeu! Ai, Julieta! Ah, Romeu! Ai, Julieta! Ah, Romeu! Julieta! Venha comigo! Para onde? Vamos para a igreja! Você vai casar comigo, Julieta! Ah! Padre! Julieta! Romeu! O que estão fazendo aqui a essa hora? Estão querendo casar, padre! Julieta! A família de vocês são inimigas! Isso é impossível! Não tem problema, padre! Não tem problema, padre! O que falta, padre? É o nosso amor! Ah, essa juventude! Mas, peraí! Um casamento entre o Capuleto e o Montéquio? Pode finalmente acabar essa inimizade! Ok! Eu faço casamento! Padre! Vamos então começar logo essa cerimônia! Vamos! Romeu! Você está mesmo preparado para se casar? Mas é claro, padre! Eu... Eu estou apaixonado! Apaixonado pela Julieta! Julieta! Romeu! Meu coração se enche de amor ao te ver! Meu amor... Julieta! Romeu! Julieta! Romeu! Julieta! Romeu! Estamos aqui reunidos Para celebrar o casamento De Romeu e Julieta Se existe alguém aqui Que seja contra este casamento Que fale agora Ou se cale para sempre Padre, a igreja está vazia Esqueci Romeu, você aceita A Julieta como sua esposa? Mas é claro que eu aceito Eu amo a Julieta Julieta, você aceita o Romeu Como seu esposo? Sim, claro Eu vos declaro marido e mulher Pode ir em paz, meus filhos Mergulho Adivinha o que aconteceu? Romeu, onde você esteve? Mergulho Encontrei um grande amor da minha vida Você foi na casa de Julieta? Sim, e nós nos casamos Vocês se casaram? Sim Ai, Romeu Tudo bem Parabéns A felicidade de Romeu Parecia ser completa Mas o encontro com Teobaldo No meio da praça Se tornou algo nada legal Calma, Teobaldo Nunca nos filha Calma nada Eu vou acabar com vocês Vocês imediram minha casa Tire os olhos da Julieta Tirar os olhos da Julieta? Por quê? Ela vai casar comigo? Impossível, Teobaldo A Julieta já casou-se comigo? Com quem? Comigo? Eu não acredito Pois acredite Ela agora é minha Não Eu lhe desafio Romeu A um duelo de espada E aí 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 De novo? Que coisa feia! Desculpe, desculpe, príncipe. Eu não tenho culpa. Foi tudo sem querer. Você está preso! Não! Não! Volte aqui! Marromel, onde será que estás agora? Oriente, amor. Julieta! Julieta! Que foi algo? Aconteceu uma tragédia. O que que houve? O seu primo, o teu baldo, ele morreu. Como foi que aconteceu isso? Foi numa discussão com o Romeu. Romeu! O meu esposo! O quê? Seu esposo? Sim! Eu preciso encontrar ele agora, amor. Tchau! Esposo? Desesperado e foragido, Romeu buscou abrigo na igreja. O único lugar que ele se sentia seguro. Padre! Padre! Eu preciso de sua ajuda. Aconteceu uma tragédia. Romeu, o que houve? Eu e o teu baldo, nós tivemos uma discussão, padre. E o teu baldo, o teu baldo se foi. Romeu, meu filho, por que você fez isso? Ah, padre, eu precisava me defender. Não foi culpa minha. Eu só queria me defender do teu baldo. O que eu posso fazer, Romeu? Padre, por favor, padre, deixa eu me esconder aqui, deixa. Eu preciso me esconder aqui. Estão vindo atrás de mim? Nada disso. Eu tenho uma ideia. Eu conheço um parente que ele mora muito longe daqui. Pegue. Esse é o endereço dele. Padre, filho. Padre, tudo bem. Mas, padre, antes eu gostaria de ver a Julieta. Não dá tempo, meu filho. Vai, vai. Mas, padre, eu preciso vê-la. Eu tenho que dar um jeito de encontrar com a Julieta. Não, meu filho, não. Romeu! Romeu, que bom que você está aqui. É, mas eu preciso ir embora. Eu tenho que ir embora. Palma, mas já? Fica mais um pouco aqui comigo, Romeu. Não posso, Julieta, não posso. Eu gostaria muito de ficar, minha amada. Mas eu realmente preciso ir. O dia já está amanhecendo. E olha só, eu já estou até ouvindo os som dos passarinhos. Oh, os passarinhos não. É a planela de pressão da minha mamãe. Ela está fazendo um bom buzô. Eu adoro buzô. Tudo bem. De qualquer forma, eu preciso ir. Julieta, eu estou indo para a casa do meu primo. E eu quero que você me encontre lá. Tá bom? Sim, Romeu. Ai, Julieta. Ai, estou com a perda do meu coração. Parece que eu nunca mais vou ver o meu Romeu. Julieta, minha filha. Oi, meu pai. Estive pensando naquele seu problema. Ai, esteve? Ai, que bom. E cheguei a uma conclusão. Ai, quer dizer que você agora vai deixar o cruzar com o meu querido Romeu? Nunca! Jamais! Eu não decidi que amanhã cedinho você vai parar um convento. Você vai virar freira! Não, papai! Julieta ficou tão triste, tão triste, que mal esperou pelo dia seguinte. E foi procurar o Padre Lourenço. Padre! 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 Eu preciso da sua ajuda! Padre! O que você está fazendo aqui? Padre! Você precisa me ajudar! Meu pai quer me colocar no convento! Mas eu não quero ir! Meu Deus do céu! Padre! Eu preciso ficar com o meu! Está bem! Eu tenho uma solução! Eu tenho uma solução! Venha comigo! Olha! Bem aqui é uma porção mágica! Você vai tomar e vai dormir profundamente! Tão profundo que as pessoas vão pensar que você morreu! Mas você não morreu! Quando você acordar, você vai estar com o Romeo! Julieta! Vocês serão felizes para sempre! Tá certo, Padre! Eu confio em você! Vá! 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 Agora, terei que escrever uma carta para o Romeo! Explicando para ele todo o plano! Vá! 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 Chegou a hora! Espero encontrar o Romeo em uma vida nova! Filha! Você está pronta para ir ao convento? Filha! Filha! Não! O risco não Карhu88 Printa! Entregou a carta para o Romeo? Não! Infelizmente não deu tempo! O quê?! Ai não! Oromato foi avisoado! Preciso evitar uma tragédia! Pobre Romeo! O Romeo! Uma tragédia... É o Romeo! O que foi?! A Julieta! A sua amada! Ela está morta. O quê? Quem está morta? A Julieta. Ela morreu. A Julieta morreu? Sim. Não! Naquela mesma noite, Romeu procurou um farmacêutico. Para fazer uma encomenda. Uma triste encomenda. Farmacêutico? Pois não. Farmacêutico, eu preciso que você me ajude. O meu coração está quase parando de tanta dor. Eu preciso sumir. Eu preciso sair deste mundo. Você pode me dar alguma coisa? O que você deseja? Eu preciso ensinar de algum veneno, alguma coisa. Para acabar com esta minha dor. Não vendemos esse tipo de produto. Mas eu preciso. Eu pago. Eu pago com moedas de ouro. Eu tenho aqui muitas moedas de ouro. Ouro? Sim. Olha. Moedas? Isso. Você pode me vender? Posso. Então... Isso. Muito obrigado. Quer dizer que isso aqui é a porção que eu preciso? Sim. Muito obrigado, farmacêutico. Julieta. Julieta. Eu vim juntar-te a ti por toda a eternidade. Julieta. Julieta, como você está bela. E agora está mais bela do que nunca. Meus olhos, Julieta. Se despedem. Meu último abraço. Julieta. Julieta. Eu estou indo ao seu encontro. Me aguarde, Julieta. Bom pessoal, o final dessa história de Romeu e Julieta, todo mundo já sabe, né? E para quem não sabe, acontece uma coisa muito chata com Romeu e Julieta. Uma coisa muito triste. Mas, como nós, da turma da Pacaraca, gostamos sempre de finais felizes, nós vamos mudar um pouquinho esse finalzinho da história de Romeu e Julieta, para ficar do jeito que a gente gostaria que ficasse. Então vamos lá. Vamos para o final da nossa história de Romeu e Julieta. Julieta. Adeus, mundo cruel. Salve tudo, Julieta. Jajau, chego aí. Não quer abrir? Essa garrafa não quer abrir. Consegui! Agora sim. Aguarde, Julieta. Romeu! Romeu! Julieta? Romeu! Julieta! Julieta! Romeu! Julieta! Romeu! Você me salvou, Romeu! Não, Julieta. É você que me salvou. O meu plano deu certo. Ah, como é bom um final feliz, não é, pessoal? Por isso, ó, siga o conselho da turma da Pacaraca. Busque sempre um final feliz. Essas são as palavras de William e Shakespeare. Até a próxima, pessoal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu?